Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Raquel Braga, bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje esse vídeo maravilhoso que eu amo de abrindo, fazendo unboxing de comprinhas shoppies gente, olha isso, tem um monte de caixinhos aqui pra gente abrir, pacotinho, outro pacotinho tem coisa até que eu já abri, porque eu não tava me aguentando, então bora pro vídeo gastei quase que um rolinho de eu acho tape todinho, esse aqui é lindo gente, de pezinhos olha isso gente, que fofinho, pra colocar assim ó, pra tampar meu enderecinho fica muito mais bonitinho que rabiscar né, mas bora lá, vou deixar esse aqui que já tá aberto pra falar com ele primeiro, vamos botar as caixinhas de lado aqui e vamos falar desse aqui gente, eu cancelei, acabei, parei, cortei relações, me divorciei com a Jequiti oficial da Shopee, porque gente, eles não respondem no chat, é uma luta eles não sabem mandar também pra gente o código de rastreio, não sei mais o que acontece toda vez que eu compro na loja oficial Jequiti, que vem essa caixinha aqui ó, até personalizada da Jequiti, é o maior problema, eles me mandam um ID, que ele é o ID referente ao pedido e não aquele código de rastreio que a gente consegue acompanhar pelo correio então toda vez é uma luta lá, aí as pessoas não conseguem achar pelo meu nome e uma tristeza, então parei, se eu quiser comprar Jequiti na Shopee vai ser por outros vendedores e não pela loja oficial, olha que coisa que bagunça né não sei se mudaram o vendedor lá, e o que que eu comprei dessa vez, já abri aqui porque eu tava nervosa e já tem até um pouquinho mais de tempo que eu fiz essa compra aqui foi a primeira que chegou, que foi esse lip balm aqui gente, olha isso ó, elas quentes, morango ele tá escrito morango, mas ele tem muito mais cheirinho de cerejinha ai que gostoso, do que realmente morango, mas olha só, é um lip balm muito bonitinho ele deixa uma leve corzinha rosinha, ó, 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 e deixa a boca super macia gente muito hidratada mesmo, vale a pena, se você consegue aí com outro vendedor o link eu não vou deixar, porque é prejuízo, eles não deixam a porcaria do código de rastreio na descrição, então cortei relações mas eu gostei muito desse lip balm aqui, gostei e comprei também esse perfuminho aqui que eu tava muito atrás mas já tem muito tempo e eu nunca conseguia comprar porque esses perfuminhos da Jequiti, as miniaturas, gente, eu não tenho coragem de pagar mais de 20 reais é no máximo 20 reais, se tiver já assim 22, 23, eu não compro então, eu tava esperando baixar esse preço, porque esse aqui é o Hello Kitty Estilosa gente, esse cheiro aqui é incrível ai, é muito gostoso, é muito doce e as pessoas perguntam muito que perfume que é, porque parece um perfuminho importado ele muda na pele, gente, mas ele tem um cheiro gostoso de bala, sabe sei lá, não sei identificar, mas ele tem um cheirinho muito maravilhoso e eu tô apaixonada, eu gostei muito desse aqui, Hello Kitty Estilosa que eu já tava atrás há um tempo eu comprei, gente, só que a caixa eu perdi eu comprei também, e chegou recentemente, deve ter o que, uma semana, talvez esse Egeo Hit, tava na promoção, tava um preço muito maravilhoso, gente e eu me encantei por esse perfume eu tô tentando agora investir mais em Boticário, né gente porque cansei, já chega, chega de comprar esses perfumes em miniatura com perfumes um pouco mais baratos, que são os da Natura, os da Avon eu quero agora investir mais nos da, no Boticário então vai ser devagar, porque o preço, né, às vezes não cabe muito no bolso mas eu fiquei muito feliz com essa minha compra aqui, eu amei e vou deixar o link na descrição, porque esse perfume aqui é incrível, maravilhoso gente, tem cheiro de manga, sei lá, tem cheiro que parece que você tá num parque e com fruta na mão, sabe, comendo fruta é uma mistura de fruta, mas é o que chama atenção nele, assim, esse frescor, assim, da manga muito gostoso agora bora abrir outra paradinha, o que? Eu não sei, vamos abrir isso aqui? sei nem o que é isso aqui, gente tá com o meu endereço aqui? Provavelmente tá com o meu endereço não, não tá ó, lacradinho, bora abrir tô sem tesoura, vou ter que pegar estilete um cortezinho aqui e ver o que que é, que eu não sei de qual vendedora é este não sei se é da vendedora Márcia ah, é da vendedora Márcia ai, gente, que lindo adoro, adoro comprar as coisinhas com ela o precinho dela é sempre maravilhoso vamos ver o que é isso aqui, é um esmalte eu comprei com ela um monte de coisa mas ela me dá brindezinho às vezes ai, gente, não tô conseguindo abrir opa, vai, vai, e a caixinha foi embora olha esse, gente olha que lindo, pelo amor de Deus o que que é isso? gente, tá ventando tanto aqui, então vocês escutaram uns barulhos meio loucos ali de telha batendo de vento, de sei lá o que é a ventania que tá rolando aqui gente, olha esse cristal aqui que maravilhoso, gente olha isso, olha isso o que é isso, gente? o que que é isso? o precinho tava muito bom ele é aquele cristal lindo maravilhoso, perfeito da vida, amei link na descrição lojinha da Márcia, hein vou deixar escrito lá lojinha da Márcia então são esses produtinhos aqui então bora lá mais uma coisa que eu comprei com ela ah, tá foi, eu comprei ih, gente, ó aquilo que eu falo eu nunca lembro o que que eu comprei o que que eu não comprei que eu esqueço de olhar antes, né então eu vou deixar escrito aqui se for brinde eu deixo escrito brinde, tá esse aqui é o sabonete facial esfoliante ih, não lembro se eu comprei ou se foi brinde aquilo que eu falei se for brinde eu vou deixar escrito nunca lembro, meu Deus do céu é, batom batom, sei que eu comprei eu tava louca no batom e esse batom aqui parece ser um vermelhão muito lindo qual o nome dele, gente deixa eu ver deixa eu ver, deixa eu ver e a validade dele até dezembro ah, sei lá mas o batom vermelho comigo acaba rapidinho vamos ver esse aqui é o batom ultramatte o nome dele deve estar dentro gente, batom vermelho comigo é um arraso acaba no segundo esse aqui é o ultramatte vermelho mais vermelho tá vendo, ó vermelho mais vermelho vamos ver, gente ai, meu pai do céu meu pai do céu como eu amo vamos fazer um swatchzinho aqui pra alegrar a vida ai, tá muito grande não pode quebrar a bala, né, gente uau 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 do céu uau do céu que isso? ai, lindo perfeito, gente acho que foi 12 reais se eu não me engano eita, gente que maravilha que meu celular descarregou mas continuando aqui eu tava falando eu acabei de abrir esses dois esmaltes aqui, ó veio este aqui tutti-frutti color trend de esmalte pintadinha é, efeito pintinha é, esse aqui é o é o é o kiwi porque essa mesma vendedora que eu comprei esse ela tinha me enviado esse aqui de brinde que é o melancia é, melancia se não me engano, ó melancia é a coisa mais linda, gente mais linda agora tem o kiwi olha que coisa mais fofa duplinha aqui amei esse aqui não esse aqui eu já tinha então veio este aqui e este esmalte aqui é, é o roxo mania gente, eu não lembro se eu comprei, então se for brinde aquilo que eu falei vou deixar escrito aqui brinde que mais veio da marcia esse carvão aqui ativado eu acho que eu comprei, gente que é aquela máscara facial, né com controle de brilho poros com carvão máscara facial negra vou deixar o valorzinho também gente, porque eu não lembro e outra coisinha que eu comprei esse aqui eu comprei sim, gente isso aqui eu lembro que eu comprei é creme hidratante para as mãos erva doce e lavanda vamos abrir para que o cheirinho sempre vem com lacrezinho esses de mão vou tirar aqui rapidinho ai, gente, já senti o cheiro meu Deus já senti ai, gostoso demais gostoso demais nossa que toque delícia, gente que toque delícia eu já comprei uma dessa mesma linha aqui que é o de maracujá com menta muito bom, gente muito bom vou deixar uns negócios caidinhos aqui mesmo que eles não querem ficar em pé, não então da Márcia foi isso agora bora para outro pacotinho tem outro pacote aqui que eu não sei o que é nunca sei, né, gente pelo pacote não dá para saber vamos lá descobrir saco bolha para caramba o que foi que tem aqui nossa bem embalado, hein, gente eu adoro fazer unboxing cara é muito maneirinho essa paradinha de ficar abrindo parece, como eu sempre falo é o Kinder Ovo da vida adulta, né se você ficar abrindo assim é igual a Glambox sem saber o que tem dentro mesmo eu sabendo das coisas que eu comprei nesse caso aqui eu não sei o que é o que está aqui ai, gente é o meu fofíssimo Kiss Me Now gente, ele tem nota de maçã do amor é isso que me chamou atenção nele é isso que me fez comprar o Kiss Me Now gente ô meu Deus do céu quando eu descobri que ele tinha notas de maçã do amor peraí, gente maçã do amor não aí está brincando comigo, né ele já era essa forma aqui que a embalagem dele não é mais fosca né, as últimas embalagens estão vindo assim sem ser fosca gente, vamos lá vamos prestar atenção isso aqui burrifado novo ai, gente ai meu pai do céu que delícia momento pausa pra delícia ai, isso aqui nossa não quero nunca mais parar de cheirar isso gente, eu não quero nunca mais eita, eu burrifando errado tô igual a esventura ai, já me burrifei todinha aqui meu pai do céu que troço gostoso até comi o perfume que isso, gente para tudo se você gosta de notas bem docinhas de maçã do amor olha, link na descrição desse vendedor viu como veio bem embalado né, gostei pelo amor de Deus que troço bem embalado mó bolhão gostei agora de saquinhos não tem mais vamos pra caixinha tem uma caixinha aqui que eu não sei de quem é remetente ah, essa aqui veio lá de acho que do Mato Grosso gente é a Ligia muitas youtubers compram com essa Ligia ela é revendedora de muita gente gente, os preços dela são incríveis ai, queria ter parceria com ela ai, será eu já comprei tanta coisa com ela mas eu nunca comentei eu acho que eu faço vídeos no YouTube nunca comentei, não sei só sei que eu sempre compro coisas com ela e é muito bom eu gosto muito porque é muito barato o valor dela, gente como é que ela consegue cadê o negócio? só tem papel só tem papel o que que tem aqui? ai, tem uma amostrinha aqui, ó essa aqui, ó essa vendedora aqui, ó Ligia gente, o preço dela é incrível mesmo eu já comprei muita coisa nunca mais tinha comprado porque ela tem que ir buscar lá no correio as encomendas dela eu tenho que buscar no correio e das minhas outras meninas que eu passei a comprar com uma atletência entregam aqui em casa porque é transportadora esse aqui, gente ai, meu Deus do céu é o Linda ai, como eu tava ansiosa é o Linda do Boticário vou deixar o valorzinho eu nunca lembro, tá, gente o valorzinho que eu paguei então, é vou deixar escrito aí com certeza mas, ó lacradinho tudo bonitinho indicações, né muita gente fala ai, você tem que ter o Linda ninguém pode colecionar perfume e não ter o Linda tradicional do Boticário porque ele é perfeito ele é isso ele é aquilo ai, meu Deus do céu agora eu tenho agora eu tenho Linda já que eu já me burrifei toda do Kisminal ai, ai achei um espacinho aqui pra eu burrifar burrifador novo ó hum, gostoso, gente ai, ele não é doce ele é muito floral que delícia olha que frasco lindo, gente ai, meu Deus Linda muito gostoso muito gostoso pra dias quentes gostoso demais pra quem gosta de notas mais frescas, né florais cheiro de campo gente cheiro de campo cheio de flores muito gostoso ai, peraí merece ficar mais à vista deixa eu botar aqui então merece ficar mais à vista o Kisminal tadinha a caixinha tá aqui e o que que é a mostrinha que ela me deu ela me deu o o meu primeiro humor eu tenho só o Del Colônia mas olha o perfume meu primeiro meu primeiro humor muito obrigada pela mostrinha gostei agora vamos pra outra caixinha gente, o que que é esta caixinha aqui o que que é isso é menorzinho vou dar uma adiantada gente, vou dar uma adiantada aqui, peraí pronto senão fica meia hora aqui só abrindo caixa, né gente a luta da embalagem isso aqui é o que ah, eu biografie assinatura só que o Del Colônia olha aquilo que eu falei até no vídeo que eu tô postando agora que é sobre esses frascos aqui de Del Colônia corporal gente, isso aqui é muito bom pra você conhecer o perfume se você gosta do Del Colônia você vai lá e compra o perfume porque isso aqui é baratinho custa aí em média acho que eu paguei 20 reais não sei não lembro mas o biografia assinatura eu tava doida pra conhecer o cheirinho travinha tá aberta ai meu Deus amando ai gente eu adoro comprinhas de perfume pelo amor de Deus eu sou apaixonada ai, muito gostoso aqui me cheirando gente deixa eu deixar a caixinha pra cá porque as caixinhas sempre atrapalham olha que lindo gente que lindo link na descrição deixo todos os links na descrição veio bem embaladinho gostei chegou rapidinho isso aqui é o que? isso aqui é da Josi isso aqui é aquela que dá docinho ai que maravilha gente olha só eu cometi um erro eu falei no último vídeo né que é de usadinhos da semana que eu comprei o Imari Eclipse que tava aqui nesse vídeo ia ser postado no vídeo de hoje mas não vai porque ainda não chegou gente eu tô doida chegou essa caixinha aqui da Josi mas não chegou ai, ai, ai gente eu tive que cortar aqui porque eu acho que o tape saiu e apareceu o meu endereço meu nome tudo então eu tive que cortar mas eu tava falando que o Imari não é o Imari Eclipse não é nessa caixinha esse aqui é o Surreal Garden é Love Garden que eu comprei o Eclipse ainda tá chegando ainda tá a caminho eu tenho só a amostrinha que ela me enviou com muito carinho eu tava muito ansiosa pra ver isso aqui porque houve uma comparação de uma menina falando que o Garden o Surreal Garden e o Surreal Love Garden eles eram mais verdes eram parecidos ai, isso aqui um pouco mais frutal mais doce esse aqui era mais doce então vamos ver se ele realmente não é tão verde porque se for verde demais eu não vou gostar gente porque eu não gosto de perfumes verdes eu só gosto de perfumes mais adocicados florais ele pode até ter aqueles cheirinhos assim de florais e de campo como se linda esse linda aqui é maravilhoso mas ele não é verde sabe porque cheio de mato que você rolou na grama não eu não gosto não gosto de perfume assim não aí onde tem gente pedacinho pedacinho aqui achei um pedacinho ah, nada verde hum, nossa muito gostoso ele tem sim o DNA dos irmãozinhos dele mas ele não tem verde quase verde nenhum gente ele tem notas aquáticas nossa, gostoso demais tem sim um adocicado tem um floral muito gostoso nele mas verde ele não é gostei muito ai que bom porque comprar perfumes das cegas gente, socorro né, dá um medão a gente não gostar né, o nosso dinheiro que pode ter sendo jogado fora, né o que mais que eu comprei aqui com a com a Josi ai, eu lembro que eu comprei também este rímel esse rímel aqui é da Bela Femme vamos ver aqui tomara que minha unha não saia eu já tô com essa unha aqui, gente já tem aqui seis dias às vezes a gente usa a unha como ferramenta, né olha gente que rímel bonito olha isso gostei da da embalagem espelhada muito bonito gente que embalagem linda já me apaixonei pela embalagem olha aí máscara dois em um vamos ver porque que ela é dois em um um lado é porque ela tem dois lados eu nem sei se ela tem dois lados olha o aplicador dela, bem bonitão acho que ela tem dois lados, hein gente eu não lembro se tem dois lados será? eu tô maluca? ih, tem dois lados sim ó o que que é aqui? ó como assim? o que que é dois em um? é o mesmo aplicador ah, será que tem diferença? eu tô fazendo caquinha será que não era pra abrir aqui embaixo? não entendi agora ah, aqui pega muito produto ah tá, entendi aqui pega muito produto e aqui em cima ele dá uma limpada no produto dá uma limpada de produto, aliás pega menos pô, gostei aqui eu sinto uma pressão será que é isso? botar menos produto botar mais produto máscara dois em um eu tinha que ter lido o que que é feito na caixinha? não sei ah, isso mesmo você pode pegar por aqui ou por aqui ah, ele dá volume intenso e cílios mais longos dois em um que maneiro estranho agora eu tô bolada com isso aqui, gente peraí é, ó pega menos produto que interessante ou só pra alongar ou só pra dar volume ficou muito legal gostei, interessante trezentas horas só falando do do rímel eu acho que eu comprei outro rímel também se eu não me engano cadê? ah, tem outro aqui esse aqui é da Bela Femme também só que é outro modelinho ele é mais gordinho gente, os valores vou deixando aí tá? pra vocês olha, esse aqui é o Bela Femme Express 4D cadê? onde abre arranquei a embalagem na dificuldade mas ó, vamos ver o aplicador dele como é ai, que aplicador legal, gostei olha o aplicador mais fininho pô, legal, hein ai, rímel gente, sempre bom eu não saio de casa eu já acordo passando batom vermelho lápis de olho e rímel então são coisas que não pode faltar então eu tenho que ter vários porque eu uso muito acaba muito rápido meus rímel meus rímel meus rímel rímel com L então é plural é I S rímel rímel aqui, Josi sempre manda docinhos vamos lá ai, que amor as balinhas e uma Femme pra adoçar a vida gente muito obrigada Josi eita, caixa eu joguei lá longe muito obrigada briguinha com estrelhos bora pra outra caixinha gente, bora agora pra última caixinha é a última é a última caixinha vamos abrir aqui direitinho passar aqui na frente sem tirar o meu endereço que eu sempre tô olha lá tá tirando o endereço abri aqui é meio complicado porque tá em cima certinho do do meu endereço vou botar pra lá peraí abri virado pra lá pronto abri o que que tem aqui que eu já não lembro ai gente os meus perfumes da Fitoderm eu comprei recentemente esses perfuminhos da Fitoderm que eles são baratinhos gente esses aqui assim ó esse roxinho esse rosinha tem um tempinho já já mostrei vídeo pra vocês aqui falando deles e esse verdinho gente eles são gostosos demais olha só esse aqui eu usei hoje segunda é ontem segunda-feira e ele é maravilhoso hoje é a quarta nem sei que dia é hoje gente tá Fitoderm esse aqui pra quem gosta do lolol da Cacharel sabe aquele atalcado doce ele tem um atalcado bem docinho ele é maravilhoso ele é muito bom ele lembra muito o lolol da Cacharel eu não tenho o lolol tradicional eu tenho uma copinha mas eles tem o mesmo cheiro então se o meu copinha do lolol é parecido com esse aqui então esse aqui é cópia do lolol da Cacharel só que eu não sabia que tinha mais fragrâncias esse aqui também é bem docinho esse aqui é o lavandinha que esse aqui ele tem um cheiro um pouco assim meio de lavanda mas é uma lavanda mais doce mais confortável porque eu odeio perfumes que tem lavanda muito forte esse aqui quase não parece lavanda gente de tão gostoso e quer dizer pra quem gosta de lavanda né só que eu não sabia que tinha outras fragrâncias e tem esse vermelho aqui o sensual e tem também o amarelo que eu adorava olha isso agora minha coleçãozinha está completa porque o total realmente são cinco frasquinhos dessa colônia aqui da fitoderme só que esse aqui gente é o sensual será que ele é doce ele é vermelho né será que o nome dele sensual faz sentido olha linda olha lá a embalagem gente vou deixar o cheirinho o cheirinho vou deixar o valor aqui pra vocês vou borrifar aqui nos meus dedos que não tem mais lugar pra borrifar ai muito gostoso gente ele não é muito doce não mas ele é muito floral ele é um pouco frutado também mas ele é assim sensual mesmo ai ele tem uma pegada sensual ele é gostoso ele não é bobinho não é diferente do rosa bem diferente que esse aqui é um docinho assim mais infantil sabe esse aqui não esse aqui é bem cheiro de mulherão muito gostoso adorei abri aqui o amarelinho a minha cachorra tá latindo lá embaixo olha gente que bonitinho esses frasquinhos são lindos pra decorar gente eu nem sei o que é esse aqui vamos cheirar um lugarzinho aqui que não tenha nada pra não interferir aqui esse é verde nossa esse é muito verde acabei de falar que eu não gosto de perfumes verdes mas ele é assim ele tem cheiro de alfazema sabe ele é cheiro de alfazema pura pra quem gosta de alfazema hum alfazema que rolou na grama que caiu no meio do matagal da moita é gostoso sabe eu não gosto muito não mas assim ele acalma me deu uma sensação agora de paz ai parece que eu tô acampando sabe tô no meio de uma floresta muito gostoso gostei eu não gosto não vou usar pra sair mas vou usar pra dormir gostei bastante ai tô feliz agora que minha coleçãozinha tá completa ai gente eles são tão baratinhos esses dois últimos eu paguei um pouquinho mais caro porque foi em outra loja os três primeiros eu paguei se não me engano foi 18 reais e nesses dois últimos aqui acho que eu paguei 22 por aí deixa eu ver se tem mais alguma coisa dentro da caixinha se tem algum brinde não não tem nada de brinde gente então é isso nossa vou botar pra cá os que eu já tinha pra lá aparecer e esses daqui são os novos da coleção ui 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 as novas comprinhas gente foi isso acabou? acabei nossa abri tudo esse foi o unboxing gente das minhas últimas comprinhas da Shopee quem gostou deixa um like aí pra eu ficar felizinha se inscreva no canal se ainda não for inscrito aí big beijo pra todos vocês tchau tchau